Como será, se o pecado não existir? Alvihubra é minha essência, você tenta uma brilha Alô, salgueiro! Eu vou ser feliz O meu coração está em festa, salgueiro! É só alegria, sorrir e acabar com sorriria! Lá vem salgueiro, vermelho! O paraíso é assim, vermelho! Delir a academia ao astral, é festa! O bebê chama lá vem salgueiro, vermelho! O paraíso é assim, vermelho! Delir a academia ao astral, é festa! O bebê chama lá vem salgueiro, brilho! Do infinito a criação, celteira e luz, fascinação! E do barro a cor e a vida, semelhante ao criador! Opa! Em remídeo contemplar, a natureza vem brilhar! Oi, salgueiro! Amor é divinal, uma condição, desfruta e a perfeição! A serpente, o pecado, tentação! E o fruto proibido, perdição! Expulsão do paraíso, condenar! Refez, refez! Refez dessa herança milenar! A serpente, o pecado, tentação! E o fruto proibido, perdição! Expulsão do paraíso, condenar! Refez dessa herança milenar! Sete selos, sete selos, anunciar! Juro e discriminações, os excluídos ensinam! O caos e a dor, é vida sem dor! A era das provações, intolerância imperar! Lovados sejam, os rejeitados a teimar! A fé, é quem nos via, certo ou errado! O caminho a seguir, como será? Se o pecado não existir, amanhã! Ao vivo, o brevi essência, você tenta uma brilhar! O que é vencer, feliz! O bem vencer, o mal! O salgueiro, vermelho! O paraíso é assim, vermelho! Velho, a velhira! Velhira, academia e autoestral! A louva do espinho! É festa! O bem vencer, o mal! 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 O paraíso é assim, vermelho! Velho, a academia e autoestral! É festa, o bem vencer, o mal! O brilho, o brilho! No infinito, a criação! Alô, presidente, até mais! Alô, a terra, a ilusão, a vacinação! Vice-presidente, Jorge Cruz! E o mal, a cor e a vida, semelhante, apriador! Em delírio! Em delírio, forte, a paz! Alô, a natureza, a perfeição! Alô, a cura divinal! Uma condição, desfruta e a perfeição! A serpente, o pecado! Alô, a terra, a conta, meu rei! E o fruto proibido! Perdição! Expulsão do paraíso! Oba! Condenar! Eu tenho essa herança milenar! De novo, de novo! A serpente, o pecado! Oba! Perdição! E o fruto proibido! Perdição! Expulsão do paraíso! Condenar! Repende essa herança milenar! Sete selos! Sete selos anunciar! Minha harmonia! Juve de discriminações! Os excluídos ensinam! O caos e a dor! É vida sem coro! Na era, na era, na era! Na era das provações, intolerância a imperar! Louvados sejam, os rejeitados a teimar! E a fé! E a fé! A fé! É quem nos guia, acertou errado! O caminho a seguir! Como será? Como será? Se o pecado não existir! E a essência! Alguém cubra a minha essência! Sete selos! O caminho a querer ser feliz! Lá vem seu marco! Lá vem seu marco! Sai da frente! Vermelho! O país é assim! Vermelho! Vermelho! Academia ao astral! É festa! O bebê sumar! Lá vem seu marco! Vem seu marco! Vermelho! O país é assim! Vermelho! Vermelho! Academia ao astral! É festa! O bebê vence o marco! Graças a Deus, existe o salqueiro em nossas vidas! Que beleza!